Em algum momento virou o tempo Um deslizamento derramou cimento Entre a loucura e a razão Já não há silêncio, tudo é barulhento Muito movimento, pouco pensamento Sobra opinião Todos similares carregam nas mãos seus celulares Rostos singulares se tornam vulgares Em meio à multidão Mas eu ainda canto meu rock'n'roll Eu ainda canto meu rock'n'roll Detritos nos mares, nos rios, nos lagos Todos infestados com enxofre, chumbo e ácido Um imundo licor preto Garrafas, pet, cápsulas de Nespresso Como espectros durante séculos Vagaram boiando pelos oceanos seus esqueletos Não há nenhum ninho Na grande ilha de lixo do Pacífico Como um urso polar Flutuando num bloco de gelo A beira da extinção Eu ainda canto meu rock'n'roll Eu ainda canto meu rock'n'roll Conservadores e liberais Usam as redes sociais Pra divulgar os seus boçais Ideais medievais Como se fossem Os dez novos mandamentos Em presídios superlotados Homens trancafiados Sendo decapitados Seus corações arrancados Já não causam mais nenhum Estranhamento Perdeu seu emprego Quando revelaram seu segredo Morrendo de medo Foi crucificado com desprezo Como um traidor Mas ele ainda tem o seu rock'n'roll Ele ainda tem o seu rock'n'roll Pastores e censores Delatores, promotores Senadores, corruptores Grandes trocas de favores Na maior hipocrisia E desfaçadez As transações tenebrosas Das obras portentosas Roubam somas vultosas Bocas gananciosas Esperando cada uma a sua vez É crime o aborto Mas não é o roubo de um bilhão Por um pacote de biscoitos Ele passou mais de vinte anos Na prisão Mas ele ainda tem o seu rock'n'roll Ele ainda tem o seu rock'n'roll Todos de vermelho Comungam de joelhos São fartos em conselhos Mas não olham pro espelho Evitando o constrangimento Da própria contradição Vaca amarela Guardou a panela E a camisa amarela Saiu da janela Onde foi parar aquela balela Da fúria e da indignação Não tem as certezas Dos hinos que grita a multidão Mas finca a bandeira Do arco-íris Viva a liberdade de expressão Sentanejo, gospel, hip-hop, choro Samba, funk e pagode Rap, rock'n'roll A polícia dos costumes Chafurdada no estrume Manipula o seu cardume Acendendo o vagalume Aumentando o volume Da sirene odiosa Da repressão Com uma mão na bíblia O trano podre Repetindo o seu slogan Dente por dente Olho por olho Bandido bom, bandido morto Parece um contrassenso O argumento Que armamento é proteção Tudo é transgênico No alimento que comemos Mas negros, travestis e transgêneros São assassinados Humilhados e tratados com discriminação Com eles que eu canto esse rock'n'roll É com eles que eu canto esse rock'n'roll Toda nudez é inocente Até que a mente indecente Dessa gente doente De língua maledicente Transforma a inocência Da nudez da gente Somente em perversão Se Deus fosse consultado Qual seria o resultado? Escolheria algum dos lados Dos inimigos, três loucados Lunáticos, fanáticos Por suas crenças Ou pela religião Uns creem no Gênesis Outros na teoria da evolução Buscando sossego Ele lê os gregos Exíldo e Platão Mas eu ainda tenho meu rock'n'roll Eu ainda tenho meu rock'n'roll Na primavera me disse a Vera Eu vou na minha espera Abriu-se uma cratera Onde havia terra Ela era a atmosfera E o meu chão E eu sonho com ela Eu preciso dela Sou louco por ela A vida sem ela É incongruência Desolação Desolação O mundo não é mais o mesmo Em que eu nasci Mas eu continuo Curando a tristeza Com a beleza De uma canção Por isso ainda canto meu rock'n'roll Eu ainda canto meu rock'n'roll Eu canto, eu canto meu rock'n'roll Eu ainda canto, eu canto meu rock'n'roll Eu ainda canto, eu canto, eu canto meu rock'n'roll Eu ainda canto, eu canto, eu canto